É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, e aí estão nervosinhos, estão? Pois é pessoal, eu tenho olhado aí o balanço da Black Friday que teve no Brasil aí há uns 10 dias atrás, tá? E tenho observado aí que um dos aparelhos que mais vendeu foi o Motorola One, tá? Aquele com processador Snapdragon 625, 64 GB de espaço interno e 4 GB de memória. O interessante de tudo é que a gente fica assim meio abismado, porque por exemplo, tipo, a Motorola, né? A primeira foi a LG, né? Lançou para o Brasil processadores velhos que já tinham sido lançados, né? Relançou, montou processadores velhos para vender no Brasil na maior cara de pau com preço super salgado. Tirando o brasileiro para o otário. E agora como as empresas já viram que o Brasil é um mercado amplo e vasto, né? Resolveram então emendar e a Motorola resolveu relançar o Snapdragon 625 no Motorola One. Bom, a gente já sabe, já tinha comentado, eu acho, no canal aí. Mas o mais interessante de tudo é saber que muita gente está comprando esse rico aparelho aí, que é um processador que tem no mínimo aí dois anos, né? O Moto Z Play 2 vinha com esse processador aí praticamente, né? Se eu não me engano, 625 ou 626. O mais interessante de tudo é que, tipo, é um processador velho, galera, tá? É um processador velho. E os caras estão vendendo esse celular como se fosse lançamento, né? Como se fosse uma coisa tecnológica. Aí fizeram o quê? A falta de personalidade é tanta que lançaram também aquele notezinho lá em cima, né? Aquele notezinho pra agradar, pra ficar com cara de iPhone. E aí o cara fica pensando assim, cara, onde é que nós vamos parar? E eu vejo gente, cara, que fica brava quando tu faz um vídeo, por exemplo, criticando esses aparelhos, os caras ficam bravos, né? O mais interessante de tudo é que o brasileiro, ele realmente é... Ele é fanboy de marca, cara. Todo, toda marca tem o seu fanboy e você não pode falar mal. Eu quero ver agora, essa semana, que eu vou falar do Elephone. Elephone. Eu tô com dois Elephone aqui, ó. Dois Elephone, tá? Duas bagaças tecnológicas aqui para falar mal, tá? Eu quero ver o que eles vão dizer que eu vou falar mal do Elephone S8. Porque apareceu aqui pra mim. Vou fazer um vídeo, uma análise falando mal desse aparelho. Dizendo o que eu acho, né? Falando os meus defeitos, as minhas expectativas que eu gerei e tal. O que eu achei do aparelho. Outro detalhe que eu gostaria de salientar pra vocês é que, tipo, parece que foi recorde vendas aí na Black Friday, né? Parece que o pessoal vendeu bastante. A Samsung vendeu. Motorola vendeu, né? O pessoal tá bombando mesmo. Outra coisa que eu observo, pessoal, assim, ó. Eu vou falar uma coisa, assim, numa linguagem mais simples pra as pessoas entenderem um pouco do que eu tô querendo dizer, tá? Pintou uma dúvida no grupo lá. Eu achei que era uma dúvida interessante pra gente debater isso, tá? Pra gente conversar sobre isso. Pessoal, assim, ó. Quantos processadores mede a tech? Tá? Não vou falar hoje, tá? Mas a tech é tudo lixo. Parece que agora tá tendo umas coisas boas, mas eu ainda não acredito, tá? Inclusive, nesse Elephone S8 aqui, eu vou falar uma coisa que eu vi alguns youtubers falando. Eu não entendi se foi por falta de conhecimento ou se foi por interesse em vender. Disseram algumas coisas sobre esse aparelho que não é verdade. Eu vou desmistificar alguns tabus dessa semana agora sobre o Elephone S8. Teve muito youtuber aí que falou do núcleo do processador aí. Falou da velocidade e esqueceu de comentar alguns detalhes. Então, eu vou falar porque, olha, cara, no meu ponto de vista foram mentiras para vender o aparelho, tá? Mas tudo bem. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que... Então, voltando ao assunto, né? A gente tem aí a linha 200 da Snapdragon. Temos a linha 400 da Snapdragon, estou falando uma nomenclatura genérica. E temos a linha 600 da Snapdragon e temos a linha 800 da Snapdragon, tá? Então, por exemplo, assim, o S7 que foi para os Estados Unidos era o Snapdragon 820, tá? E a gente veio para cá, para o Brasil, o Eshnus, o Equinus, como eu falo sempre. E, então, por exemplo, assim, alguns exemplos que eu gostaria de salientar para vocês começarem a compreender alguns parâmetros, cara. Assim, ó, linha 200, tá? Não está sendo mais usada, mas já foi usada em alguns processadores, inclusive o J5 ali, o meu J5 era um processador 200, se eu não me engano, tá? Depois temos a linha 400, né? Que seriam os aparelhos de entrada da Snapdragon, 400. E temos também a linha 600, que é os intermediários premium, como eles vêm, muita gente vem dizendo aí. Intermediário premium, né? Que seriam a linha 600. E temos também a linha 800, que seria topo de linha, tá? Bom, aí vamos entender um pouquinho. Vou falar uma linguagem genérica para vocês entenderem. Porque eu sei que o público que está inscrito no meu canal, algumas pessoas não entendem muito bem como é que funcionam essas nomenclaturas. Bom, vamos citar um exemplo, assim. Um exemplo, só para vocês entenderem, tá? Não vamos ser exatos, mas vamos citar alguns exemplos para quebrar alguns tabus para as pessoas conseguirem entender algumas coisas. Exemplo, processador 200. Saiu o processador 200, a linha 200, mas oficialmente o primeiro modelo, exemplo, é o 210. Bom, esse processador sabe-se que trabalha com a arquitetura, tal assim, acensado, de tal modelo, que seria o 200. Mas o importante, tá? Esse número 200 é uma nomenclatura. O número que vem a seguir, 10, por exemplo, indica que ele seria uma primeira versão, tá? Sobre esse aparelho, sobre esse processador em cima dessa arquitetura. Após algum tempo de uso, observa-se algumas falhas, algum superaquecimento, né? Alguns afunilamentos de front-side bus, que eles chamam que são velocidade de transporte de dados da GPU para o processador. Então, são feitas algumas correções. Essas correções se acrescentam um número a mais no processador. Exemplo, 225. Exemplo, 400. 425. Exemplo, 600, 625, tá? Então, após algumas correções e vê-se que tem algum bug ali, um bug aqui, se aplicam novas correções à arquitetura desses processadores. Então, sai, geralmente a Snapdragon lança o 626, né? Após isso, 635. Depois, se precisar, esse mesmo processador com essa GPU, 636. Então, a gente sabe, galera, que a partir do número inicial, quanto maior ele for, esse número aí, tende a ele ser mais otimizado. Mas essa otimização é feita em cima do núcleo original, tá? Com algumas pequenas modificações, só para vocês entenderem. Essas modificações, por exemplo, 650, 655, 820, né? O processador do S7 2000 e... Pô, esqueci o ano dele. Depois, 835, é o do Nokia, tá? 845, Samsung S9, tá bom? E agora o próximo que tem uma nomenclatura com um número um pouco maior. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas já é 1000, lá vai, 210 Snapdragon, tá? Então, essas nomenclaturas aí indicam as arquiteturas, tá? 200, 400, 600 e 800. O 200 já não está mais sendo tão empregado, mas você ainda encontra esse 200 na LG, que gosta muito de vender bagaça, né? A Samsung já não está botando mais, Samsung já está botando na linha 400. Mas você ainda encontra alguns modelos LG, ainda com a linha do processador 200. Então, para vocês entenderem, quando o número for baixo, 210, por exemplo, é a primeira versão daquele processador. Então, ele tende a não ter uma otimização de energia muito grande, ele pode ter alguns problemas de superaquecimento. E à medida que esse número vai aumentando, exemplo, 220, 230, 235, 250, 255, exemplo, essas otimizações de energia de frontside bus tendem a dar um upgrade no processador. Então, o exemplo, você tem um 610, exemplo, e você pega um 636, que vai dar 20% a mais de desempenho, porque foram corrigidos alguns ajustes, né? Alguns gargalos que existem na planta eletrônica da placa. E, consequentemente, algumas são desenvolvidas, alguns drivers e algumas APIs para o Android, para resolver esses bugs, tá? Vindo em conjunto com as instruções do fabricante, né? Na versão da ZenUI, da Zen... 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 ZenBug, Zen... Zen lá, qualquer coisa. Só para vocês entenderem, tá? Então, hoje eu estou dando essa explicação, porque eu vi que muita gente se perde. Por exemplo, assim, ó. Uma pessoa me fez uma pergunta que eu achei bem interessante de falar com vocês, e, de repente, tentar esclarecer. Pessoal, eu estou falando uma linguagem simples para qualquer pessoa entender, tá? Se você é bonzão, saia da sala. Deixa para quem quer ter uma luzinha no fim do túnel, até porque eu não sou melhor que ninguém, tá, pessoal? Assim, ó. Outro detalhe que eu tenho visto. Alguns fabricantes chineses agora estão, tipo, relançando o exemplo, o 820, daí eles colocam lá como intermediário premium. É óbvio que a linha 800, pessoal, ela tende a ter um desempenho maior, tá, do que a linha 600. Só que ele também tem um gargalo de consumo de energia maior, porque o 820, ele recém foi o começo da linha 800, então ele tende a consumir um pouco mais de energia. Mas aí eles lançam o 820, que é um processador topo de três anos atrás, como intermediário premium. E é óbvio que vai ter um bom desempenho, se tiver algumas APIs e alguns drives, pode até, de repente, equivaler a uns 650 ou 636 ou ser melhor, bem provável que seja melhor aí, uns 20%, 50%, tá, pessoal? Então, isso aí, o que acontece são assim, ó. São relançamentos de, vamos ser realistas, são relançamentos de estoques de processadores que algumas empresas fecham o contrato, acabam comprando lotes e relançando esses processadores no mercado. Aí, não como topo, porque se uma empresa, só se for a LG pra fazer isso, né, pegar um 820 e dizer que é topo, né, a LG costuma fazer isso no Brasil. Mas no exterior eles não conseguem fazer isso porque eles não conseguem enganar o público. Então, eles lançam daí um topo, que era topo há três anos atrás, quatro anos atrás, eles lançam esse topo como intermediário-prêmio, né, e as pessoas compram porque tem um bom desempenho, mas também tem um gargalo de energia, de consumo de energia, mas pra vocês entenderem porque que daí lançam um 820 dizendo que é intermediário-prêmio se há três anos atrás ele era topo, tá? Só pra vocês entenderem um pouco dessa nomenclatura. Eu espero ter solucionado algumas dúvidas aí nesse vídeo, tá? Espero ter ajudado vocês. Aqui é o Dr. Reclama, falando numa linguagem simples pra qualquer um que quiser entender, pra qualquer um que quiser vir a entender um pouco mais sobre esse mercado aí de celulares, né, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Aqui é o Dr. Reclama. Muito obrigado. Bom final de semana pra todos aí, tá? Valeu.